Olá, voltamos agora com uma palestra especial com o Eduardo Prado, que é um consultor especializado na área de inteligência artificial, que vai aqui compartilhar algumas ideias em relação desse tema, em relação a essa tecnologia que ganhou uma importância enorme em relação a esse momento que nós estamos vivendo. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Microfone. Agora. Você fecha para não perturbar e depois perturba você. Como eu falei, bom, o Eduardo, você tem o currículo dele na nossa plataforma, no 5x5 Tech Summit, para ver o extenso currículo que ele possui, né? E creio que as suas ideias que nós vamos discutir agora aqui serão de bastante interesse de na nossa audiência. Como eu falei, as perguntas vocês podem encaminhar através da plataforma que eu vou receber aqui para fazer as perguntas para o Eduardo, do que vocês tiverem interesse em saber mais ou conhecer ou alguma dúvida. Eduardo, para começar, eu gostaria de perguntar para você qual o impacto que a pandemia teve na saúde pública mundial? Cara, o impacto foi gigante. A pandemia tem características de alta transmissão e bastante silenciosa, você não percebe, e pegou a saúde no contrapé. Além disso, ela pegou uma saúde que predominantemente tem uma mentalidade muito arcaica. É evidente que eu não quero falar de todas as instituições, mas no geral a mentalidade da saúde é arcaica. Em recente publicação do Economist, nesse fim de semana, ele comparou a saúde com outros segmentos, bancário, turismo, varejo, e a saúde é a menos digitalizada. Então, essa estrutura de antidigitalização, eu diria que predominantemente analógica, ela provocou vários problemas. Ela é muito baseada no atendimento presencial, com a digitalização atual precária dos prontuários eletrônicos dos pacientes, baixa digitalização dos dados de saúde, quando eu falo isso, eu falo exames, imagens, genomas. Mas, evidentemente, tem alguns setores que são bastante digitalizados. Por exemplo, você conversou agora com a SEIB, o SEIB tem uma digitalização grande dos exames. O outro problema sério é a ausência de interoperabilidade dos dados de saúde. Uma instituição não conhece os dados da outra, então você não acompanha o tráfego do paciente. Além disso, uma baixa utilização da inteligência artificial. E a tendência agora é você partir para a digitalização. Dentro da própria pandemia, você já teve arroubos grandes de digitalização. na interação com o paciente, o NHS britânico abriu um chatbot, AVE, para tirar dúvidas, orientar. Você imagina quantos milhões de pessoas querem informação, querem saber para onde vai, você não tem material humano nos órgãos de saúde. Então, essa digitalização já começou a ocorrer. Houve um aumento brutal do atendimento de telemedicina, com algumas limitações ainda nas plataformas. Elas precisam melhorar. E os órgãos reguladores agora no mundo estão fazendo uma pressão muito grande para as instituições de saúde abrir os dados e interoperabilizar. é fazer a interação entre os bancos de dados. Por exemplo, eu vou num plano de saúde, se eu for num posto público, eu tenho esse dado lá. E uma outra coisa é que vai forçar, isso está havendo em outros segmentos, vai forçar uma grande transformação digital e que vai mexer na cabeça das pessoas que gerenciam saúde. Tem que mexer, tem que retrofitar, tem que retreinar. Você não faz uma transformação digital em papel bonita de CEO e CIO sem mexer na cabeça das pessoas. E todo esse cenário novo vai alavancar o uso da IA na saúde. Então, basicamente, é isso. Quais as aplicações que você considera mais promissoras em termos de inteligência artificial para a saúde brasileira? Ah, isso eu já falo há alguns anos. Eu acho que uma delas, que eu acho que seria muito interessante, é implantar o atendimento de tecnologia de voz no SUS. Eu falo, eu vou me enreter aqui, a saúde pública, que é o grande gargalo hoje em dia, mas existiria um paralelismo entre essas aplicações públicas e para o segmento privado. Então, a implantação de chatbots inteligentes para diversos tipos de atendimento, emergência, doenças crônicas, pandemias. Citei aqui o exemplo do WAVE no NHS britânico, que é um SUS, é similar ao nosso SUS, que implantou isso, né? Ampliar o uso... Espera aí um instante aqui, que eu estou pegando o meu roteirinho aqui. A, usar a imagem remota, imagologia remota, isso foi um grande... o grande... fator de sucesso da China. Ela implantou a tomografia remota em áreas distantes, que acelerou o diagnóstico de COVID. Fica todo mundo falando de exame, exame rápido, exame lento, PCR, genômico, não sei o quê, e a China botou a tomografia. Então, ela, em áreas remotas, você transmitia a tomografia e ela dava o diagnóstico. Tem COVID? Não tem COVID. O COVID na radiografia, na tomografia, ele deixa imagens muito claras, opacas no pulmão, que é muito fácil o diagnóstico. Então, a China usou isso com sucesso. A outra coisa seria o uso de medicina preditiva para doenças crônicas e ampliar o uso da IA na telemedicina. A telemedicina, embora ela teve um sucesso muito grande, ela ainda é pobre do ponto de vista de inteligência artificial. Você podia estar usando... Eu vi alguém um dia desse da USP, do Hospital das Clínicas, falando que você conversa com o cliente por WhatsApp, depois tem que digitar os dados. Isso podia ser automaticamente a conversão, voz, textos, e alimentando o prontuário automaticamente. E a outra é a utilização de data analytics para suportar o gerenciamento de pandemia, que esse assunto eu falo desde o Zika vírus. Eu tenho um artigo público disso, no Convergência, que sugere o uso de Big Data na época do Zika pelo SUS. Então, é isso aí. E de forma mais concreta, como é que a inteligência artificial pode nos ajudar nesse momento da pandemia? Além dessas coisas que eu já falei, diagnóstico remoto, uso de tecnologia de voz, data analytics para gerenciamento da pandemia, tem uma coisa que não foi usada no Brasil, que é um assunto um pouco polêmico, mas tem um efeito gigante, que é o rastreamento de contatos. Ele em inglês é chamado contact tracing, e você monitora o deslocamento das pessoas. Então, na China, em Wuhan, eles sabiam que um cara bom estava perto de um contaminado geograficamente. E isso é uma ferramenta campeã, porque o Brasil, eu vejo muita gente... Bom, deixa eu ficar quieto. Mas o Brasil, aí nos órgãos de logística, travestidos de saúde não estão usando esse tipo de coisa desde o início dos tempos, tá? Eu não falo isso agora, eu falo isso desde a época dos ministros de saúde anteriores. A outra é imagemologia remota e chatbots inteligentes. E como é que a inteligência artificial pode ajudar no planejamento, na prevenção da saúde, na inovação, né? Com o objetivo de trazer uma maior eficiência e uma redução de custo na gestão de saúde, né? Um assunto que a gente abordou aqui no painel anterior. É, esse eu gosto. Esse é um assunto predileto meu de você fazer predibilidade ou previsibilidade, né? De saúde. Eu trabalho há um tempo com isso, há uns três anos. Em 2017, nós desenvolvemos uma aplicação junto com a Universidade Federal de Goiás, que tem um grande centro de inteligência artificial, o CEIA, para monitoração de doentes diabéticos tipo 2. Essa aplicação hoje tem uso maciço em alguns planos de saúde, gerenciando 3 milhões de pacientes e ela sinaliza para o plano de saúde desfechos negativos da diabetes tipo 2. Por exemplo, o paciente José, no dia 62, vai amputar a perna. O paciente Joaquim, no dia 83, vai precisar de uma cardiopatia. E eu acho que ampliar essa tecnologia da IA, de medicina preditiva, para atingir outras áreas da saúde críticas, como insuficiência cardíaca, que é o ICC, o agudo renal, para não deixar o cara virar agudo renal, você tomar decisão antes dele virar agudo renal, que vai ficar dependente do hemodiálise para o resto da vida, para mim, isso é uma grande contribuição que a inteligência artificial pode dar para a saúde pública. A outra é, de novo, o Analytics, na gestão do SUS, e uma nova é utilizar a automação de processos no workflow clínico dos hospitais e dos centros de saúde, desde o recebimento do paciente até a absorção dele e o tráfego dele dentro da instituição de saúde. Essa área é uma área de grande redução de custo no atendimento hospitalar e é pouco usada. No Brasil, eu acho que existem algumas instituições que estão usando isso na emergência, mas para por aí. Então, é isso aí. E a minha grande sugestão é o SUS abraçar a medicina preditiva para doenças crônicas, diabético, cardíaco, agudo renal, entre outras. Dentro desse cenário atual, está sendo muito comentado o uso de tecnologias de ponta, como no caso da inteligência artificial. Mas a gente sabe que existe uma deficiência na formação de profissionais, tanto do ponto de vista de profissionais de tecnologia como profissionais de tecnologia que também conheçam a área de saúde ou vice-versa, de saúde, que conheçam a tecnologia. Qual a sua experiência, qual o desafio na formação desses profissionais para uso de inteligência artificial na área de saúde? Eu gostaria de puxar um outro tema nessa pergunta sua, Claudinei, se você me permite. Eu vejo uma combinação de dois grandes vetores disso aí. Investimento, que notadamente ele começa por um investimento público e a formação. Eu diria que a gente está atrasado mais ou menos de cinco a oito anos, oito anos na IA do Brasil, considerando esses dois vetores. Em termos de investimento, para compartilhar com você e com a sua comunidade online, eu vou dar alguns números. por exemplo, a China. A China está investindo 15 bilhões de dólares em 15 anos com o objetivo de ser líder mundial em 1930 na inteligência artificial. A Coreia, então, é um número gigantesco, 15 bilhões em 15 anos e quer ser líder do mundo em 30 na inteligência artificial. Ela tem tudo que a inteligência artificial deseja, volume de gente, volume de dados e dinheiro para investir. Ela só falta, quando você compara com os Estados Unidos, o poder da academia americana que eles ainda não têm. você pega a Coreia, anunciou agora em dezembro o investimento de 1 bilhão de dólares. O outro caso, a Espanha, anunciou agora em dezembro 725 milhões de dólares. Aí, você pega o dado do MCT, que se não me engano, MCTI, junto com a Embrapi, 70 milhões de reais. Então, é um disparate o que o mundo está colocando na inteligência artificial e o que o Brasil está colocando, comparativamente dados publicados na mídia. Então, eu acho que a gente precisa reverter isso. Eu não sei como a gente vai fazer, até por um problema que a gente está passando agora da economia mais atingida como consequência da pandemia, mas esse é um fato. O outro, no que se refere a mão de obra, eu diria que a gente já está melhorando. A gente já tem dois bacharelados formais anunciados no ano passado. Em setembro, a UFG de Goiás anunciou um bacharelado de quatro anos para formação em IA. A Universidade da Paraíba também anunciou outro bacharelado em, se não me engano, a novembro do ano passado e eu acho que isso vai melhorar. Também ajudado pela constituição dos centros de pesquisas de IA que estão sendo estruturados. Você tem o centro de Goiás, que eu já falei que é um polo bastante avançado em inteligência artificial que inaugurou o CEIA o ano passado com apoio do governador Caiado e tudo. você tem o centro da IBM que foi anunciado agora junto IBM, USP e FAPESP anunciado agora em outubro e você tem mais uns dois centros de menor porte. Mas eu acho que mais dois, três anos a gente começa a melhorar bastante em termos de mão de obra. Então é isso. Eu acho que o que precisa melhorar no Brasil é o investimento público na inteligência artificial. Perfeito. Bom, nós já estamos caminhando aqui para o encerramento do nosso papo que eu acho que foi muito interessante. Mas antes aqui eu tenho duas perguntas aqui da nossa audiência que eu gostaria de pedir que você respondesse rapidinho para a gente para a gente não estourar muito tempo. Uma é da Isabel. Ela diz assim o aplicativo de coronavírus do SUS que usa APIs de rastreamento de contato de Apple e Google. O que o senhor acha que ele está sendo eficaz no Brasil? Como é que você vê esse rastreamento? Como é que esse rastreamento pode fazer a diferença? Desculpa aqui que as letras estão pequenininhas então... Eu não sei o nome da moça mas... Isabel da Mobile Isabel Obrigado pela sua interação Eu não conheço o aplicativo do SUS Eu acho que o que está se utilizando no Brasil é monitorar os aparelhos usando o sistema operacional Android da Apple e aí você faz cálculo de distanciamento das pessoas e emite uma estatística que o nível foi 77 abaixo de 40 é crítico etc. Isso é muito pouco isso é muito pouco isso inclusive houve uma briga ideológica muito grande por razões que nós estamos diariamente acompanhando na mídia de invasão das pessoas etc. mas não é esse o que eu estou falando eu estou falando do contact trace muito mais poderoso eu digo que você agora está perto de duas pessoas que teve covid é diferente e com essa massa de dados eu faço análise com algoritmos de inteligência artificial mas eu entro no detalhe eu digo Isabel está perto de Eduardo e Claudinei Claudinei não teve covid e Eduardo teve covid um mês atrás é diferente entendeu essa é o que a Coreia e a China e alguns países da Europa usaram com sucesso é personalizado passamos aqui a pergunta da Luciana Parra da Funcional Health Tech ela diz assim você entende que a predição será uma tendência para o setor total total sem um dos grandes um dos grandes poderios da inteligência artificial é a é a predição basta dizer o exemplo que que eu te dei que a gente está usando de diabetes de diabetes tipo 2 eu consigo dizer para a operadora de saúde individualmente qual é o paciente que vai ter uma cardiopatia no dia 54 com a predição acima de 90% então se eu dirijo isso para tratar esse paciente que vai ter essa cardiopatia e eu não vou precisar atendê-lo na emergência que tem um custo mais caro eu vou poder fazer a programação eu consigo ter uma redução de custo muito grande e em suma ter mais dinheiro no bolo para tratar a saúde brasileira que todo mundo sabe que apesar da gente ter um modelo de destaque que é o SUS tem problema sério de recursos Eduardo a gente está aqui já com o nosso tempo estourado então eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e se despedisse aqui da nossa audiência e quero mais uma vez agradecer muito a presença de você sua presença aqui na nossa primeira edição do 5x5 Tech Summit no segmento de saúde que eu acredito que seja um assunto que a gente ainda tem muito ainda para discutir muito obrigado até agora Eduardo tá bom eu acho que eu cumpri meu prazo apesar de falar muito eu acho que eu cumpri meu prazo mas vamos lá eu queria agradecer Claudinei fiquei bastante satisfeito de estar fazendo esse trabalho com vocês adoro falar de inteligência artificial na saúde acho que posso dar minha contribuição e tô à sua disposição nos próximos eventos pra gente me dar mais espaço porque esse é um tema que sempre interessante e pra moça que perguntou sobre predição aposte nisso que isso é o grande é o grande nicho que eu acho na inteligência artificial não tô desmerecendo radiologia nada disso mas a predição e o uso e o uso da inteligência artificial no workflow clínico eu acho que são duas grandes aplicações muito obrigado a todos obrigado Eduardo até a próxima ano que vem teremos mais espaço pra gente debater o assunto porque eu acho que vai ter muito mais soluções interessantes pra gente discutir no ano que vem muito obrigado Eduardo tua com o maior prazer um abraço tchau 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 tchau